Já chamou logo pro Laís Trigos? Ai, gostei da Laís. A Laís tá mandando bem. A Laís tá mandando muito bem. Porque a Laís tá fazendo ótimos mapas, entendeu? Bom, vamos pro mapa 3. Eu gostei muito do segundo, mais do que do primeiro. São mapas legaizinhos, não tão difíceis assim. E diferentes, né? Mapas com coisas diferentes. A gente não tem feito muitas das coisas que ela... Nossa, isso é bem diferente. Olha ali um cubo. Olha um fluxo não ativo aqui também. Uma parada ativa já ou você já ativou? Olha um coração, velho. Olha só, o cara é... É a Laís. Vai dar o cu, é a Laís. O cara não pode ser romântico. Agora é a certeza que é uma mulher, velho. O cara não pode ser romântico a esse ponto. Aí, tem que botar uma bolinha aqui, ó. Hein, você não ativou nada não, né? Já tava ativa a parada aqui. Já tava tudo assim, é. Bom, vou pra cá. Ó, tem um botão aqui. O que eu fiz? Nada. Nada? Certeza? Pô, boto, boto, boto no botão. Ali. Bom, vamos passear agora aqui. Tô perto do cubo. Eita. Isso aqui vai me... Jogar pro laser? Tá onde, cara? Bom, eu não tenho como passar aqui. Tem que ver como é que isso aqui vai ser desativado. Bem que, teoricamente, era pra tá. Tá indo uma parada pra ali. Ah, tem um botão lá. Fica lá, fica lá. Pra poder ativar aquele portal pra mim de novo. Esse cubo já tava no fluxo? Já. Ah, deve ser esse botão que vai... Tá. Por que que eu não tinha dúvidas, né, cara? Meu Deus do céu. Mas você consegue passar um mapa sem fazer uma cagadinha na noite? Não, cara. Olha só, não foi culpa minha. Ah, eu tenho que esperar se dar toda a volta. Vamos acelerar o vídeo, galera. O vídeo... Não é, cara. Olha aí, tá vendo? Vou ter que falar rapidinho pra poder ficar o cara difícil de entender se você tiver acelerado mesmo. É porque, olha só, quando eu fui, o boneco foi pra baixo, entendeu? É, deve ser o boneco, o culpado mesmo. Bom, dois anos depois, você chegou. Não vai me errar de novo. Obrigado. Acertou? Deixa eu ver se foi aqui. Não foi aqui, não. Aqui pra baixo. Ah, abri uma escada ali, ó. Ah, então suba nela. É o Lazy. Tem que trazer o cubo, eu acho. É. Nossa. Aí, você voltou pra onde você tava. Mas eu não sei por que você não pegou o cubo agora, mas vai ser uma corrida espacial atrás desse cubo aí. Ah, ele tá passando aqui. Não sei. Ah, não peguei. Ah, lá vamos nós acelerar o vídeo de novo. Pô, mas eu não tinha onde botar o portal mais perto. Não foi em mim. Você tinha como ter pego o cubo antes já. Cala porra na tua boca aí. E você ser útil, velho. Eu jogo. Aqui, pariu. Olha só, ele vai demorar pra caralho pra chegar aqui. Ele vai demorar pra caralho. Ainda bem que os inscritos vêm da mágica da edição. Como se você fosse um editor muito mágica na sua vida, né? Muito melhor do que qualquer um que esse YouTube já abriu. Já abriu. E é quase que você vai antes e não ia pegar nunca. Mais ou menos. Bom, vai abrir um fluxo aqui. Provavelmente. Deve ser o fluxo central lá. Out. Ah, não. Isso aí foi o meu negócio aqui. Finalmente. Agora eu posso me mexer e parar de ver essas nubadas. Ó, pulei pro outro lado. Tem uma bola aqui dentro. A gente precisa dela pra cá. Tem como trazer ela pra mim? Caralho. Derruba a torreta, cara. Calma, eu tava com a bola na mão, né? Cara, só dar uma bolada no meio da cara. É, deve ser. Ué, tu fala o que é. Aqui tem um elevador que já tá erguido. Tem que desativar alguma coisa aí pra esse elevador deserguer. Porque eu não volto com a bola por onde eu entrei. Eu tenho que sair por esse lado aí. Ih, a bola voltou lá pra dentro. Como? Ela entrou no portal, essa desgramaçada? A bola é muito sapeca na vida. E agora? O que ativa essa porra desse elevador aí? Alguma das coisas que tá ativas aí. Desativa o laser lá. Deixa eu ver se já é ele. É pior que eu tô longe pra caralho. Próprio. Pode colocar. Aí, cheguei. Com a bola. Ah, a bola que ativa o fluxo, né? Ainda tem um laser lá em cima. Ah, você vai ter que mandar o laser pra desativar o outro laser. Pra gente poder subir. O laser ali, né? É. Então, a gente tem que botar alguma coisa lá. Caralho. Como é que é? Botar onde? Ah, não. Aqui. Ah, é aqui. O portal aqui. Como é que abre aquele portal? Ah, é no botão daqui. O botão que eu aperto, aquele portal que abre, dá direto nesse laser, cara. Então, tem que deixar algo ali em cima daquele botão. Então, foi o que eu falei. Você tem que deixar algo lá. É que você indica tudo errado, indica contagem. Nunca vi. A gente já foi pra cá? Já, né? Aqui é de onde eu vim agora, não foi? Pisa lá, pisa lá. Ah, sabe o que a gente vai deixar lá? O dado, porra. Não, cara. O dado tá virando laser pra cá. É, aqui não tem portal, não? Na parede, não, né? Bom. Calma, vou pisar lá pra ver. Só que aí eu fico aqui embaixo. A não ser que tenha uma forma de você me trazer depois. Tá, eu vejo tempo. Então, vai. Então, vou tomar o laser na cara, ó. Uma desviadinha só. Não caia do fluxo. Nossa, eu sou muito ninja, velho. Muito ninja. Isso, sim. Opa, tem dois botões aqui. É, eu tenho que subir. Você marca o portal. Ah, tem portal aí. Deve dar pra você marcar lá embaixo. Deve não, dá. Consegue chegar ali não, né? Obviamente não. Tem que marcar lá embaixo. Aí, acho que dá. Aí, aí dá. Resovsk. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Me leva pra aí. Me leva pra aí. Vou levar. Não, é. Eu só vou te trazer. Você não tem que tirar nada, não. Mas. Só achar um local marcável. Onde tá sem... Ah, ali mesmo. Pois é. Ah, tem que pegar fluxo aqui. Exato. Caralho. Vê se vai pra ali, ali. Ali, ó. Onde? É isso mesmo? Coisa pra lá, ó. Será que dá pra ir andando? Ah, tem que achar um lugar de portal. No teto não tem nada. Eu tô indo. Você tá fazendo... Ai, meu Deus do céu. Dá pra ir, dá pra ir. Como é que você tava indo? Tava sem laser aonde, Lee? Tinha uma área sem laser sua? Tinha não. Pô, melhor pra ir pra cima. Ah, então era bug de câmera. Ah, foda eu te levar aqui pra cima. Tô preso nos lasers aqui, cara. Calma aí. Aí, consegui tirar. Puta, eu não volto pra lá agora, velho. Volta, cara. Aqui, dá pra marcar aqui do lado. Eu falei, volta na maior esperança. Eu não sabia se voltava ou não. Eu sei. Volta, cara. Volta sim. Eu acho que eu saquei como é que você fez. Orra! Você não veio? Arrombado. Isso, ainda tirou o meu fluxo. Tem dois fluxos. Por que você tem que mexer no meu? Caralho. Nossa, mas isso aqui é muito perigoso, garoto. Mas é divertidíssimo. É muito massa. Uf. Mas é a única maneira que eu tô vendo de fazer, velho. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Passa perto pra caralho. Tem algumas horas aqui, velho. Ah, não vai morrer. Porque eu vou ter que voltar a porra toda. Já tô chegando, já. Você é pensando em voltar assim? Cheguei, 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 cheguei. Ah, então beleza. Ah, caralho. Já cheguei caindo, cheio de medo aqui, ó. Tem que ativar umas paradas aí. Não é timer? Ou é timer? É timer, filho. Vem. Calma aí que eu tava longe. Caralho, vem logo. Ative e vem. Ô, mas você é uma pessoa complicated na vida. Amigo não tá. Olha aí. Muito bom esse mapa, velho. Muito bom, cara. Essa brincadeira de fluxo aí foi muito legal, cara. Os mapas aí tá mandando beijo. Os mapas são cada vez melhores. Cada vez melhores. E como eu falei, tipo, são coisas diferentes. Coisas que a gente nunca tinha feito. Essa brincadeira no final, por exemplo, não tinha feito nenhum mapa ainda. Exatamente. Os mapas funcionam de uma maneira diferente dos mapas, dos variados mapas que a gente já fez até agora. E ó, todos os mapas muito bem avaliados. Todos muito bem avaliados. Vamos ver o quarto que você vai manter. Até amanhã.